Bem, eu queria dizer que eu me candidatei a essa eleição de conselheiro tutelar porque eu me vi capacitado, eu me vi uma pessoa com vocação para exercer o cargo. Durante a campanha a gente visitou algumas localidades, a gente conversou com as pessoas mais próximas, a gente foi nos colégios e procurou explicar as propostas. E no mais, o resultado aí, eu tirei 271 votos, fui eleito em segundo lugar, tenho a agradecer as pessoas que votaram em mim, agradecer também as pessoas que trabalharam na campanha, que fizeram o possível para que essa eleição acontecesse. Então, mais agradecer ao pessoal do site Capa da Cidade, o Francival do Sindicato e todas as pessoas que fazem parte do Capa da Cidade. Muito obrigado aos freixeirinhenses. Para mim é uma satisfação estar nesse momento após esse preito eleitoral de conselho tutelar. Sou candidato à reeleição e fiz dois meses de preparação, visita nas campanas, nas famílias, nas comunidades. E graças a Deus eu fui bem acolhido. Tive o meu propósito de assumir esse compromisso de responsabilidade, competência junto à criança e adoração do nosso município. Eu agradeço a cada um que me apoiou, a cada família que eu visitei, aos bairros, à zona rural, como também na sede, eu visitei algumas famílias e fui bem acolhido e bem recebido. Agradeço desde já os 264 votos que tive, só Deus dá recompensa, todas as pessoas que me apoiaram, as pessoas que me meteram, dando esse voto de compromisso, esse voto de seriedade de responsabilidade para José Lisvaldo, número 12.